O que acontece quando o cuidado, dedicação e excelência são apoiados por novas tecnologias e inovação? Bem-vindo ao Hospital Paraná, um dos mais completos centros de referência em atendimento médico hospitalar do Paraná. Somos um hospital de alta complexidade que está constantemente inovando. Hoje possuímos uma estrutura com alta tecnologia para atender a maioria das patologias. E o mais importante, atendimento humanizado e qualificado. Uma equipe preparada para o atendimento completo na área cardiológica, que atende com dedicação desde a porta do pronto-socorro, passando pela hemodinâmica, ressonância magnética, angiotomografia coronariana, cirurgia cardíaca e agora a nova UTI cardiológica. Uma área com 10 leitos individualizados. Uma estrutura que se une aos 13 leitos da UTI geral, totalizando 23 leitos destinados à terapia intensiva. Hospital Paraná. Inovando com excelência.